Piaz e Gurias, sejam muito bem-vindos ao podcast da I, o maior e melhor do sul do mundo. Hoje estamos aqui com um gaúcho e uma pessoa especial lá dele, a própria filha dele. Como é que é teu nome? Ana Luísa. Ana Luísa hoje vai fazer um quadro especial pra gente, mas isso... Antes vamos falar sobre as finais dos regionais. Isso aí. E um pouco da Libertadores também, o porquê que vamos fazer isso hoje. Infelizmente o convidado teve um probleminha, não pôde vir, um problema familiar. Força pro Tom lá, dê tudo certo lá com o familiar dele. Mas não podemos deixar de trazer conteúdo pra vocês, então vamos falar um pouquinho sobre os regionais ali. Os mais conhecidos, óbvio que não vou falar do Acreano, nem sei quem tá na final do Acreano. Tem campeonato Acreano? Tem, T-Rex com Triceratops. Mas não podemos deixar de falar dos nossos patrocinadores também, né? Faz a blogueirinha? Posso, posso fazer. Vamos lá, ó pessoal. Como você pode ver, é difícil eu estar aqui e a pizza estar completa, né? Não tá completa. Pizzas mais taste, excelentes sabores. Inclusive você pode pegar lá o nosso cupom, né? Que é o podcast da IDES. Isso, podcast da IDES. Você pega 10% de desconto lá na pizzas mais taste. E detalhe, ó. Uma coisa interessante. Você pode pedir a opção Júlio do podcast daí, que vem com 4 azeitonas, tá? Todas as pizzas do Júlio sempre vem com 4 azeitonas. A gente não sabe que surpresa é essa. Ele jura de pé junto que não pediu. Ninguém sabe qual é o acordo, né? É um fato curioso, é um fato curioso. Eu acho que tá no acordo do patrocínio nisso aí, ele não quer revelar. Hoje é mais informal. Hoje eu posso cornetar. Hoje eu posso cornetar. Marcelinho... O Marcelinho Tatu. Marcelinho Tatu CWB lá no Instagram. Procurem ele. O gênio monstro do preto e cinza. O cara manja mesmo, tá? Deem uma olhada lá. Logo, logo, inclusive vai ter sorteio, né, Julião? Logo, logo... Olha o Julião com a boca cheia. Hum, é, pois é. Tá muito boa. Logo, logo vai ter sorteio de uma tatuagem muito maneira lá com o Marcelinho Tatu CWB. E barbearia, gentlemen. Clemens, aqui da onde a gente fala. O único lugar onde você corta o seu cabelo de forma ilimitada, quantas vezes quiser, todo dia se quiser, por apenas R$ 99,90 e nada mais. Inclusive, pra fechar as últimas duas vagas que a gente tem, a gente tá aceitando o primeiro mês a R$ 65,00. Traz teu cartão de crédito, vende tua alma pra mim, tá tudo certo. Isso aí é tranquilo, né? Não se esqueçam, antes de tudo, pô, olha que carinha bonita. Olha pra lá, olha pra aquela luzinha azul lá, tá vendo? Dá um oi. Oi. Agora fala assim, ó, deixa o like. Deixa o like. Siga a gente. Deixa o like. De novo. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o... Sininho. Olha aí. Ih, garoto. Se até uma criança sabe, você também consegue. Eu espero que você consiga. Força. Segue a gente lá no Instagram, arroba podcast daí, que é onde a gente bota os nossos cortes. Show. E, Gaúcho, começando pelo regional da tua cidade, do teu país. Vamos falar, então. Você que tem prioridade, fala do Grêmio. Vamos, por favor. Por favor, vamos começar. Ana, que time tu torce? Que time tu torce? Time tu torce. Grêmio. Grêmio. Nada forçado, tudo bem. Nada forçado, né? Ela tem duas opções. Quem não sabe, quem nasceu ou mora no Rio Grande do Sul, tem duas opções. Torcer pro time do pai ou ir embora de casa. No caso da Ana Luísa, ela já fez a escolha dela, né, filho? Você não quer comer nada? Não quer tomar nada? Tá suave? Posso falar, então? No caso, ela tá morando com a mãe, até. Vamos lá, então. Vamos falar do campeonato gaúcho. Julião, é o seguinte. Campeonato gaúcho, mais uma vez. Grêmio e Caxias é a final, né? O Inter foi eliminado pelo Caxias. O Grêmio passou pelo Ipiranga nas semifinais. Ipiranga de Erechim. Um Ipiranga que, inclusive, vem jogando muito bem. Já não é a primeira vez que o Ipiranga chega entre os quatro semifinalistas. Ano passado, o Ipiranga foi finalista, inclusive. E o Grêmio tá tentando o hexacampeonato, né? O Grêmio já é pentacampeão gaúcho cinco vezes consecutivas, né? O Inter, a gente acha que tá jogando catarinense. Não é possível. O Inter não é campeão desde 2016. A última vez que o Inter foi campeão em cima do Juventude, inclusive. Vai dar uma tossinha. Mas como você pode ver, você falou do Juventude. Os finais do Gauchão, faz tempo que dá Grenal? Não dá Grenal, assim? Faz tempo que não dá Grenal. Faz tempo que não dá Grenal. O último Grenal, se eu não me engano, foi no ano da pandemia. Mas é o que a gente tava discutindo antes, né? Eu acho que os estaduais, se você for ver de uma forma geral, tá chegando um time sempre tradicional e um time diferente. Por quê? Os caras se matam, velho. É o único campeonato deles. O curioso dos times do interior, se me permite uma parte, é os times do interior começam a temporada... Tá tudo bem? Quer descer? Tá suado? Ah, tá tudo bom. Os times do... Tá calor? Quer tirar o casaco? Quer tirar o casaco? Os times do interior, pra quem não sabe, deixa eu ser pai aqui rapidinho. Aí, teu vestido tá lindo também. Igual teu casaco. Então tá igual, pai. Os times do interior começam a temporada, geralmente, lá por setembro, outubro, tá? Então, eles têm aquele tempo de se entrosar, perder peso, entrar no ritmo de jogo, fazer uma série de amistose, etc e tal, pra daí começar os estaduais em janeiro. Ou seja, quando começam os estaduais pros nossos times de capital, de Série A, que é no meio de janeiro pro final, é pré-temporada. Todo mundo pesado, desentrosado, o técnico ainda tá acertando, muitas vezes é técnico novo, ou às vezes o elenco é novo, e demora a engrenar. E, cara, enquanto isso, os times do interior somam pontos, vão ficando entre os primeiros colocados, acabam avançando as semifinais, e aí, cara, são dois jogos, casa e fora, tudo pode acontecer, 11 contra 11, Davi contra Golias, os caras jogam a vida deles ali, muitas vezes vale vaga na Copa do Brasil, na Série D, e aí os caras acabam classificando pra final, quem sabe sendo uma zebra. No Gaúcho não tem acontecido zebra desde o Novo Hamburgo, em 2017, em cima do Inter, inclusive. Essa final, o Caxias jogou melhor, não? O Grêmio dominou... Jogou melhor, o primeiro jogo da final, né, Caxias e Grêmio, foi o empate, e o Caxias, inclusive, saiu ganhando, jogou muito bem, jogou de igual pra igual com o Grêmio, o Grêmio demorou a engrenar na partida, é uma reclamação que a torcida tem do time do Renato, que demora a encaixar, demora a acordar, que parece que não fica o jogo todo acordado, às vezes começa o jogo acordado, faz 2x0, 1x0, 3x0, e às vezes leva até empate, porque o time simplesmente apaga em campo, dorme, muita gente botava a culpa no Thiago Santos e no Tassiano, acabaram de ir embora semana passada, continuou a mesma coisa, não tem mais Thiago Santos e Tassiano, e na final acabou acontecendo a mesma coisa contra o Caxias. É, o... É que assim, como você falou, o problema desses times do interior é que chega a final, desmonta tudo, né? Exato. E a gente entende também porque os caras precisam de dinheiro, isso aí não tem jeito. Mas, teu palpite pra final, último jogo? O Grêmio, vai dar lógica, vai dar lógica, que o Grêmio joga na arena, muito provavelmente o Grêmio vença por 2x1, 2x0, não acho que vai ser um placar elástico, mas o Grêmio, eu acho que o mais forte vai prevalecer sim. É, eu acho que vai ser um jogo difícil, apertado, um 5x0, tranquilo. Sem... Sem... Esse do Criciúma... Mas eu lembro que o Criciúma fez um jogo, Criciúma e Brusque. Brusque, o Brusque na época, né? O Brusque... O Brusque já não é de hoje. Tava na Série B, tá na Série C agora. Isso, isso, não é de hoje que o Brusque vem fazendo... Mas tem um bom investimento, né? O... O velho da Ravã botou uma grana lá. É... Ano passado tirou, inclusive, pra quem não lembra, né? Anunciou que ia tirar os patrocínios, o Brusque acabou caindo. O Brusque tem um problema, curioso, pra quem não sabe, que é o estádio, né? E aí até classificasse a Libertadores, ele faria uma arena Ravã. Que ia fazer uma arena novinha pro Brusque. Só que... Isso não aconteceu. O Brusque continua jogando num potreiro. Só que todo mundo, pra quem ele torcia, caiu. Bolsonaro, Brusque... O BRPF... Caralho! E, cara, deu errado. Deu totalmente errado. O Brusque tem um campo horrível, muito ruim mesmo, principalmente porque em Brusque chove bastante. O gramado é de péssima qualidade, não é bem cuidado, e aí fica todo esburacado, etc e tal. O Brusque não consegue jogar um bom futebol sempre, né? E o Criciúma, cara, prevaleceu por tradição, sinceramente. Mas tá jogando bem. Tá jogando bem, é um time bem montado. Vale lembrar que o Criciúma ganhou do Havaí, numa partida disputadíssima nos pênaltis. Acho que foi 15 a 14, um negócio absurdo. Havaí treinado por... Pelo Pintado, não? Alex. Ah, o Havaí pelo Alex, mas o Criciúma é pelo Pintado, né? O Criciúma é pelo Pintado. É, o Pintado tá fazendo um bom trabalho, mas eu gosto do Pintado. Olha, o Pintado, eu tenho gostado do trabalho do Pintado. O Pintado, a gente falou do Criciúma, eu posso falar do Criciúma, que enfrentou o Coritiba. Verdade. Assistiu o jogo, foi um jogo bom. O Coritiba suou pra ganhar. É um time que joga e deixa jogar, não é um time fácil de enfrentar, ganhou nos pênaltis, time bem armado, vai dar trabalho na Série B, é um time que tem chance de ser campeão catarinense, ainda tá aberto, mas a Série B vai dar trabalho também. É o Tigre, né? Pra quem não sabe. O Tigre. E eu acho lindo a torcida, eles ainda fazem aquele jeito antigo, as faixas e o estilo meio uruguaio, meio argentino, de cantar ali. Vamos perguntar pra Ana. Ana, quem vai ganhar? Grêmio ou Caxias? Grêmio. Criciúma ou Brusque? É, essa anúncia. Acho que dá 0 a 0. Tá dividido. 0 a 0. É, o que a gente também acha. Vamos pro Paranaense, Atlético e Cascavel. Atlético e Cascavel dá lógica, o Atlético já prevaleceu no primeiro jogo, vai ganhar no segundo, mas eu quero ressaltar o Cascavel. O Cascavel é um trabalho que tá sendo feito, mais ou menos uns 4, 5 anos, muito bem feito, investimento de empresários, inclusive, lá do Cascavel. Não é de hoje, né? Não é de hoje. Não é de hoje. Um estádio muito legal lá, o Estádio Olímpico, pra quem não conhece. O Tcheco treinou esse time por dois anos consecutivos, chegou entre os semifinalistas, inclusive finalista foi do Paranaense do ano retrasado, semifinalista do Paranaense do ano passado, e agora esse time que já não é mais o Tcheco, mas é a mesma base, Robinho, Léo e Taperuna, entre outros jogadores. Contratou o goleiro que era do São Joséense, que tá pegando tudo. Tá na final, contra o Atlético, eliminou o Coxa, não é fácil, afinal, tem essa questão do maior e tudo mais, mas vai dar a lógica, o Atlético é um time de libertadores contra o Cascavel da Série D. É, o Cascavel, dá pra falar que o Tcheco é o Rogério Senna do Fortaleza? É o cara que ajeitou a casa ali, mostrou muita coisa. Com certeza, com certeza, o nome dele ajudou muito ali. Ajudou e... O cara é muito trabalhador também. Eu posso falar tranquilamente do Atlético, porque como eu não sou atleticano, eu posso falar tranquilamente. Eu acho que o Atlético tá se enganando com o Paranaense. O time do Atlético é muito bom pro futebol paranaense, mas não é muito bom pro futebol sul-americano. Ele ainda tá um pouco abaixo. É que a sorte do Atlético é que ninguém tá bem, né? O Flamengo não sabe se vai ficar com o VP. O Palmeiras perdeu agora pro Água Santa, inclusive, vai levar o time titular força máxima pra final. Pra ver se recupera no jogo de volta. É um time que não contratou. Mas eu acho que desses estaduais, o Paranaense não é o mais fraco, mas é o... é o menos disputado. O Atlético, ele tá num patamar muito, muito maior do que os times daqui. O Paranaense não é parâmetro. Eu sou coxa, eu tô falando Atlético. O Paranaense, obviamente, não é parâmetro. Nem Atletiba. Atletiba não é parâmetro. Não, não. O Atlético, ele só bate de igual porque é clássico, os caras jogam com a raça, mas não é parâmetro. O Atlético tá muito acima dos times do Paranaense. Então, eu acho que ele tá se enganando muito. Tem esse cuidado bastante. E não contratou. Contratou muito pouco. Eu acho que a sorte do Atlético, até tá jogando agora contra a Leãoza Lima, né? Eu acho que até empatou. É que realmente ninguém tá bem. Boca não tá bem, River não tá bem, os times da Libertadores não tão bem, o Flamengo não tá bem, que nem a gente falou, o Inter não tá bem, o Galo oscilou lá no Campeonato Mineiro, ainda tá se acertando com o Eduardo Cudê. Então, é um candidato, é o finalista do ano passado, tem que respeitar. Perdeu por 1x0, um cara fez uma besteira, ficou com 1x0. Mas é o time que o Felipão ajeitou, né? Exato. O time que o Felipão ajeitou. E que ainda tá na casa com o diretor agora. Ou até sentou no banco junto com o Paulo e empatou 0x0. Empatou 0x0. Descobrimos agora. Empatou 0x0 com o Alianza Lima. Não era o Libertar? Não, Alianza Lima, eu acho que é. É. Alianza Lima que não ganha jogos já faz um bom tempo. Alianza Lima. Então já era um teste pra ver. E a pré-temporada do Alianza Lima, a gente tava conversando disso, começa bem depois da nossa. Eles devem estar ali antes do décimo jogo oficial. Eu digo que esses times, tanto argentino, chileno, esses times, eles começam mais tarde que a gente. Então se eles passam a partir dos oitavas, aí eles são casca-grossa. Isso. Esse time tem que ser eliminado agora. Não pode deixar chegar. Não pode deixar chegar. Passou o Boca, passou o River, é outro time. Eles contratam, eles mudam o time, é outra pegada. Então Atlético e Cascavel, Atlético. Atlético, Atlético. Vamos pra São Paulo? Vamos pra São Paulo, né? Cara, a surpresa do Brasil. Naldo Bene. Ah não. Naldo Bene, que é o compositor do hino do Água Santa. Inclusive, Água Santa e Palmeiras. Eu ouvi até uma entrevista do Naldo falando que quando a fase é boa, até a água vira santa. É o curioso desse confronto, tá? O Palmeiras eliminou o Ituano que eliminou o Corinthians. Foi assim que o Palmeiras chegou na final, né? Com tranquilidade. Inclusive, eliminou o Ituano que foi um baita time e veio passando carro em todo mundo no Campeonato Paulista. O Água Santa, cara, ganhou nos pênaltis do São Paulo, né? E conseguiu buscar um resultado desfavorável, acho que de 2 a 0. Contra o Bragantino. Contra o Bragantino na semifinal. E ganhou nos pênaltis. Pra garantir a vaga, ganhou nos pênaltis e agora ganhou o primeiro jogo. É, eu vou dizer que contra o São Paulo o jogo foi legal, o jogo foi disputado. Agora, contra o Bragantino foi o jogo mais feio que eu vi. Parecia o nosso estadual, o Paranaense. Tava muito feio o jogo, muito feio o jogo, mas contra o Palmeiras jogou bem. O Palmeiras foi o jogaço. Mas, como você disse, o Palmeiras até deixou o time principal. Eu acho que é muito difícil ganhar ali, mas se ganhar vai ser muito legal, vai ser uma história bacana. Os caras estão se matando ali pra jogar. Os caras não tinham nem contrato pros jogadores até a final, porque eles não esperavam isso. Outro fato curioso, né? O contrato dos jogadores do Água Santa terminou agora uma semana, duas semanas atrás, porque o Água Santa fez contrato sem esperar chegar na final. o Água Santa nunca chegou na final. O Água Santa era um time de várzea até 20 anos atrás, 15 anos atrás. Então, foi uma surpresa. Uma surpresa gigantesca o Água Santa chegar na final, até pra eles, inclusive. A FIFA liberou que eles conseguissem prorrogar o contrato ali pra poder jogar a final com o time, senão não ia ter time pra jogar. só voltando agora pras surpresas estaduais, ia acabar agora segunda-feira o prazo pra contratações, a CBF aumentou, porque esses times menores estão nas finais, então não tem como desmontar esse time. Não tem como desmontar esses times, exato. Aí eles aumentaram o prazo pra poderem jogar as finais e depois cada um ir pra um time. Porque esses times geralmente desmontam antes do Campeonato acabar. Então eles aumentaram o prazo pra poder uma feira. E vão pros grandes clubes. Vão pros grandes clubes. Quando os caras se destacam. Se não me engano tem dois ou três ali que até o Curitiba tá de olho. Isso. Que é o número 10 ali que eu não lembro o nome, o meio campo. O Mezenga lá, o Bruno? Não, não, o Mezenga é o atacante. É um outro cara lá que eu não lembro o nome, jogou no Goiás, jogou com a Lefmanga e o Mezenga também tá de olho. E o lateral direito já acertou com o Juventude. Quer dizer, o time tá vendido. o Mezenga não existe. O lateral direito jogou até no Maringá e jogou no Curitiba já, o Reginaldo. Só que no Curitiba ele teve muito azar, machucou demais. Era bom, mas se machucava demais. Quando fala do coxa... Olha, a criança já tá passando mal pra falar de coxa aí, ó. E só um... Fala rápido, Atlético Goianiense e Goiás, final do Goiano. Ah, dá lógica também. O Atlético Goianiense ganhou o primeiro jogo. Dá lógica. Mas eu também acho que dá Goiás ali. Acho que o Goiás ele tava um pouquinho perdido porque ele tá disputando também a Copa Verde. Isso, isso. A Copa Verde ele tá bem em cima ali. Isso, isso. E vai fazer a mesma coisa que o Palmeiras. Mas eu acredito que... Mas é clássico também. E tem o Carioca também, né? Carioca assistiu o primeiro jogo. Muito bom jogo. Carioca, cara, eu acho que dá lógica, viu? Eu acho que não vai dar. Mas ali, aquele jogo do Fluminense foi azar do Fluminense. Muito azar do Fluminense. O jogo, o primeiro tempo do Fluminense foi bárbaro. Jogou muito. O Flamengo só se defendia. Mas é a característica dos times do Diniz. Mas... Porque o Diniz gosta da intensidade, mas é um time com uma média de nível. Mas uma coisa que o Vitor Pereira faz, tirando o Abel, os portugueses fazem, e até o Ducoschi, eu odeio isso, é jogar com três meio-campos que são defensivos. São três... Chama pra cima, né? São três meio-campos que são defensivos. Aqui no Brasil, chama pra cima, isso aí. eles tinham o Everton Ribeiro no banco e o Gabigol no banco. Quer dizer, eles jogam três meio-campos pra fechar o time. Então, é escola portuguesa. É essa escola portuguesa. E o Flamengo jogou assim no primeiro tempo, conseguiu achar um a zero, o Diniz tirou um zagueiro pra botar o meio-campo, só que não deu tempo que o Flamengo já fez dois a zero. Não deu tempo pra você ver o resultado, se ia dar certo, se não ia dar certo. Aí entrou o Everton Ribeiro, o Gabigol, a qualidade melhorou, aí já foi o cara expulso do Fluminense e o jogo ficou... Eu, sinceramente, lembro dos times do Diniz ter esse problema também de manter a intensidade, porque não tem elenco, o Diniz nunca tem um elenco na mão de titulares. Ele tem 11 jogadores. Isso. E o Fluminense tem um problema da média muito alta, né, de idade. O Ganso mesmo joga até os 20 minutos. Então, não tem jeito. Cano tem 34 anos já, Ganso não aguenta o jogo. Agora chegou o Marcelo, Felipe Melo, David Brás, Fábio. Não, o David Brás entrou, jogou muito mal. O time é velho. Quer dizer, tava jogando, jogou muito mal. O time é velho. O Felipe Melo entrou, só dava a passe de lado. O Manuel, acho que tá lá ainda. Não vi ele no jogo, talvez tá machucado. Mas o Felipe Melo só entrou, jogou a passe de lado. Acho que devia dar uma renovada ali. Traz o Marcelo, que também não é guri. Não, e daqui a pouco se machuca. Não consegue jogar um brasileiro inteiro. Quarto domingo, quarto domingo. Mas é um bom time, não é um time ruim, não. Mas acho que dá Flamengo ali, que o resultado 2x0 foi muito amplo. Não é difícil você fazer 2x0. Nenhum jogo é difícil você fazer 2x0. Mas sair perdendo por 2x0 e ter que fazer 2x0 no próximo jogo é muito difícil. Entendeu? A porrada com a micera. É outro jogo. É outro jogo. Esse também tá definido. É milagre. É... Campeonato Mineiro, Atlético Mineiro e América Mineiro. Gol aos 48 do Hulk faltando 2 segundos. do Cudê, eu acredito que vai ser no Brasil. Mas o América valeu caro o primeiro jogo, né? Não, o América mostrou porque que chegou na final. Eliminou, inclusive, o Cruzeiro, se eu não me engano. E... Que virou a terceira força, né? É o América, inclusive, que tem o Aloysio Boi Bandido, um baita jogador. O Ayrton Paulista. Jogou no São Paulo. Foi pra China, foi muito bem, foi naturalizado o chinês, jogou na seleção chinesa, tá? Pra quem não sabe, o Aloysio Boi Bandido, inclusive, ele é o dono da segunda maior rede de franquias do país. Ele é um dos donos de barbearias, segunda maior rede de barbearias do país. É do Aloysio. É do Aloysio Boi Bandido também. Olha só, cara, eu soube investir. Ele é um dos sócios. E... E ele... E ele tá, agora, no América Mineiro e é um dos principais jogadores desse time ali, junto com o Ayrton Paulista também. E junto com aquele argentino que tava jogando em São Paulo. Cabeludinho? Me arrebenta do nada, assim. Puta, eu vou pesquisar, mas é um cabeludinho argentino? Todos argentinos. Boludo? Não, mentira. É... Cara, o cara joga muita bola, velho. Ele se machucava demais, infelizmente. Benítez? Benítez. Benítez, no Grêmio não foi bem. Fez gol, fez gol na final até, mas ele é bom. Mas é um bom jogador. Bom jogador. No Vasco, ele foi muito bem. Mas ele é bom jogador. No Vasco, ele foi um bom jogador. E se acertou com o América, ele acertou muito bem. Bom jogador, bom jogador. E um adendo, América, a América vendeu o lateral, que jogou na seleção, o Arthur. O Arthur. Vendeu pro Leverkusen essa semana. Show de bola. E, bom, esse também deu definido. Mas, é, eu acho que o Galo, o Galo consegue, né? Na Bahia, já deu Bahia. Já deu Bahia. E na final do Cearense, o último que a gente vai falar, deu o Fortaleza no primeiro jogo, acho que vai dar o Fortaleza no segundo também, porque o Molinico também é outro jogador, outro técnico defensivo. Acho muito difícil ele conseguir fazer o resultado agora. Isso. Acho muito difícil. E o elenco do Fortaleza é melhor. Melhor. O Copa do Nordeste lá, o Molinico ganhou, porque era clássico, era um jogo. Isso. Se é dois, ele não consegue. Tá com sono. Já deu sono. Futebol da sono. Futebol. Futebol brasileiro da sono. Futebol brasileiro. Futebol estadual. Campeonato estadual. Campeonato estadual da sono. Campeonato estadual. Em todos os torcedores e nos torcedores mirins. Mas por que você tá aqui hoje? Você sabe? Por quê? Porque eu queria vir. Tu queria vir? E você sabe do que você vai falar daqui a pouco? Eu ganhei o ovo da paca. Vamos falar da páscoa. Muito bem. E só um rapidinho aqui, pra gente matar o futebol. Vamos falar sobre os técnicos, as demissões. Cara, a gente tava conversando isso antes de começar. É verdade, né? Como o futebol brasileiro ensinou o futebol europeu a mandar técnico embora? Manda técnico embora. Não, os quatro mandaram uma semana antes. O Bayern de Munique tava em primeiro, caiu pro segundo. Acabou o time. A torcida invadiu o estádio. Júlia, não precisamos mais de você. Olha... É muito estranho. O terror vai... Aliás, o Bayern anda com o ambiente conturbado. Não sei se tu sabe, há uns tempos atrás, esse ano, mandar embora o preparador de goleiros que tava quase 20 anos lá. Nossa. E o Neuer virou o preparador de goleiros. E o Neuer não gostou disso. E mesmo sendo capitão do time, o problema é que os alemães, eles respeitam muito hierarquia, etc. E tal, ordens. Então ele tá fazendo a contra gosto, já deixou claro que tá a contra gosto, mas foi uma situação curiosa que mostra que tem um ambiente um pouco conturbado no bairro. É. E dá pra perceber mesmo que ele caiu pra segundo e voltou, né? Não, e aí mandar um técnico que tá invicto na Champions. Ali foi muito estranho. Passando o pau em todo mundo, passando... Até palavrão sai. Passando o carro em todo mundo. Em todo mundo. E o cara ir embora, é curioso. É. E eles queriam o Tucho. Não, foi pelo Tucho. Tucho tava livre do mercado, falou, vamos levar. Vamos levar antes que alguém pegue. Porque... E... Entendi. E o Tucho entrou pro... E o Julian foi pro Chelsea. Justo, né? O Julian fez um ótimo trabalho, porque o cara tem 37 anos, o cara é novo ainda. Mas eu acho que o Bayer queria, só esperou um... Não, e no fim, o Bayer acabou recuperando a liderança. Ah, o que o Bayer falou, o que reclamou, foi que na data FIFA, os jogadores que ficaram no Bayer estavam treinando e o Julian foi esquiar. Imagina os presidentes do Bayer no Grêmio, né? Acabou. O Renato vai pra praia. Acabou. O Renato vai pra praia jogar futebol. Douglas Costa nunca mais pisa lá, o Renato nunca mais volta. Então, isso que aconteceu. Diz que essa foi desculpa, mas é uma desculpa muito desfarrapada. É, também. E Paris Saint-Germain também vaiando o Messi já. A torcida do Paris... Segunda vez já que o Messi é vaiado e o Messi tem sido ventilado no Barça. É, o problema do Messi ali, que eles vaiaram, foi porque ele renovou um contrato alto e a torcida não queria a renovação porque acharam que poderiam trazer outros jogadores no lugar dele. Mas, porra, o Paris Saint-Germain tem dinheiro pra trazer quem ele quiser, né? Ah, e o Caindo é o Messi, né? Olha o cara que fez a Copa do Mundo. Fora quem é. Essa torcida do Paris é chata. É chata, é chata. Cara, são chatos pra cacete. Primeiro que, vamos lá, o Campeonato Francês e o Franainse tem a mesma relevância. Né? Vamos arrancar daí. E segundo porque, cara, o time não ganha na Champions, nunca ganhou a Champions, etc. Porque o Campeonato Francês não é um teste. Esse é o problema. Que é a comparação do Atlético-Paranaense. É a comparação que a gente fala do Atlético-Paranaense. Não é um teste bom o suficiente. O francês não é teste. Entendeu? Então, o PSG sempre vai chegar mais fraco. Sempre vai chegar mais fraco. Mesmo que o Allem que seja fantástico. É, e eu já vi time francês jogando muita bola e não consegui nada. O Lyon do Juninho Pernambucano, porra, jogava muita bola. Chegava ali na Champions o oitavo, quarto. É isso. Oitavo, as quartas, ali no máximo. A régua do francês não é baixa. É, e o do espanhol também tá baixo. O espanhol também tá baixo. É, o Real tá nadando sozinho, de braçada. É, o Barcelona é o líder agora, mas é... Mas não há adversário pro Real. A ideia é o quarto colocado, o Real Sociedade. E o Real tá querendo, inclusive, só pra lembrar, o Real ventilou o Haaland e o Mbappé. De novo, né? Dinheiro não é problema, segundo o Florentino. E lembrando que o Real já comprou o Hendrick. É só, daqui a dois anos, só 2024, ir embora. Então, cara, se a gente imaginar um trio de ataque de Vini, Rodrigo, uma eventual saída ou aposentadoria de Benzema e Haaland, é bem complicado. Mas o Haaland é difícil sair do City agora, nesse momento, né? Muito difícil. Por quê? Porque... Se não ganhar a Champions. Cara, é que agora ele mudou, mudou porque o cara morreu. Mudou o empresário, mas o empresário sempre manteve ele muito tempo em cada time. O Haaland já falou que o dinheiro nunca foi problema dele. Pois é. O que ele sempre quis era título. E com o City, ele tem grandes chances. Mas tem que agradecer muito o Haaland de ter ido pro City, liberado a camisa 9 Jesus pro Arsenal pra ser campeão. Que o Arsenal tem grandes chances de ser campeão do inglês. Eu ainda quero ver o campeonato terminar. Você acha que ainda o City chega? O inglês tem essa tradição, né? De ser decidido na última rodada. Mas é que o Arsenal tá jogando muito fino. Muito, muito bem. E o Jesus tava 15 anos sem jogar. É um trabalho. Jogou muito bem. Do Arteta, né? Do Arteta, que é discípulo do Guardiola. Discípulo do Guardiola. Mas é igual uma vez eu ouvi falar é que o cara é talentoso e bom, né? Porque não é porque meu amigo morou na garagem que ele vai virar um carro. Ó, o Dominec. Exatamente. O Dominec veio no Flamengo. Então não é porque o cara ficou ali com o Guardiola que ele vai ser um grande treinador. Mas é... Mas é... O Arteta é muito bom, cara. A prova que ele tá jogando tarde hoje é que a criança tá quase tendo um troço aqui. Mas já estamos acabando. Já vamos fazer as perguntas pra ela. E Libertadores? O que você espera de ser Libertadores? Tirando o final brasileiro? Eu espero uma Libertadores muito equilibrada porque ninguém tá bem. É aquilo que a gente tava falando antes um pouquinho do Atlético. Eu espero uma Libertadores muito equilibrada porque ninguém tá bem. A gente tem o Flamengo que tá oscilando que ninguém sabe se o VP fica até o final do ano. A gente tem o Palmeiras do Abel Ferreira que não contratou. Né? Que pode chegar mas... Né? Não se sabe. O próprio jogo contra o Água Santa a gente viu. A gente tem um Galo que tá se firmando ainda com o poder. Que não é garantir... Dinheiro não é garantir de título. A gente tem o próprio Atlético Paranaense que não tem uma régua boa porque o Campeonato Paranaense não é régua pra portaria nova. E começando um técnico começando um trabalho novo. Exatamente. Um técnico novo começando um trabalho novo. Né? Não fez grandes contratações também. Então... O Internacional nem pra final do Gaúcho conseguiu ir. A torcida tá extremamente insatisfeita. O Inter, aliás, já vem de... Eu vou cornetar porque eu sou gremista, fãs. O Inter já vem, inclusive, tá? Desde 2010 sem ganhar porcaria nenhuma. 13 anos agora em 2023. E tem o Fluminense também. Que eu achei umas oitavas e quartos mas não tem tradição pra isso. Não, não. Eles não têm condição de libertador. Então... É, eu também acho. Mas eu acho que ainda vai dar final brasileiro. Não, provavelmente. Acho que o brasileiro ainda... E se duvidar Flamengo e Palmeiras. Eu diria... E se duvidar Flamengo e Palmeiras. Eu digo que a Libertadores não era certa o jeito de disputa. Porém, eu acho que tinha mais chances dos outros quando ela era mais curta. Sim. Quando o tiro era mais curto. Agora as competições estão muito longas. O Copo do Brasil tá enorme. A Libertadores sendo mais longa o time brasileiro pode se reforçar pode se ajeitar até chegar lá. Antigamente, não. Ela começava ali em fevereiro os times estavam chegando na pré-temporada era todo mundo igual. Era o argentino começando a pré-temporada tava igual. Paraguai. Então, tipo, era muito mais disputado. Isso. Hoje em dia com o campeonato mais longo eu acho que o brasileiro... Com o dinheiro também. Fora que o dinheiro se o Flamengo lá achar que o atacante tá bom... Os outros países estão muito mal. Pega o atacante. Exatamente. Então eu acho que com o campeonato mais longo eu acho que sempre vai dar a final brasileira. E, cara, assim, ó... E o São 9, né? Isso não é uma má ideia, mas assim, ó... Então dá pra melhor campanha. Dá pra melhor campanha. Essa coisa de tentar imitar a Europa de botar lá na PQP... A gente não é europeu. Não adianta, não adianta. Tem que ser com a melhor campanha. Seria muito mais legal e muito mais disputado. Mas eu ainda sinto saudade das duas finais. Dois jogos. Dois jogos. É legal ter uma final em casa, né? Porque o que eles têm que entender é que a gente não é europeu. Não, não, não. É totalmente diferente. A gente não é o torcedor que vai ficar sentadinho assistindo. Exato, exato. A gente gosta desse tipo de competição. Então, duas finais era o ideal, mas, enfim... A Comebol... O americano, ele respira a Libertadores. Exatamente. Inclusive, a Comebol quer trazer de volta os times mexicanos, né? Acho que fica mais forte, até. Convite, etc e tal. Fica mais forte, mas com o risco da competição ficar mais longa ainda, né? Então a gente já tem jogos da pré-Libertadores hoje em dia já correndo em janeiro. Vai ser uma competição que se duvidar ela não tem férias, né? E eu sou a favor de diminuir o tanto brasileiro, né? A gente tem muita vaga. É muito brasileiro. É muito brasileiro. Mas é que... Por que a gente tem vaga? Porque o campeão da Libertadores já tem uma vaga direta. Não era pra ser um brasileiro. Tem sido brasileiro. É. Aí, o campeão da Copa do Brasil sempre teve a vaga e tu ainda tem o campeão da Sul-Americana que uma e duas dá brasileiro. Ó, o Atlético aí provando que dá também uma vaga direta. E aí, o brasileiro vira G8 se esses times estiverem entre os seis primeiros. É, vira G9. Então, cara... É muito. Não tem como. Ou você cai no brasileiro ou você vai pro Sul-Americano ou vai pro Liberadores. Não tem, tipo... Eu acho muito... Muita vaga. Muita vaga. Eu acho que deveria entrar os times mexicanos. Mas é porque rola... É que daí é mais dinheiro. Quanto mais jogo, é mais dinheiro. É mais público. Eu sou mais... Fazer uma Champions. Faz comercial, né? Mais Champions. Mais venda de jogos. Champions da América. Faz Champions da América junto com os times dos Estados Unidos. Coloca alguém pra cuidar. Americano que sabe fazer show. Já é complicado. Fazer um show. Fazer um negócio mais atrativo. Que é uma coisa que a gente discutiu esses dias. Mais financeiro, né? O futebol ele tá deixando de ser atrativo. Então você precisa trazer atrações. Trazer pro público vir com você. Então eu acho que seria uma coisa muito legal. Mas isso é um sonho que a Comebol nunca vai deixar, né? Então... Fazer a blogueirinha final antes de fazer o... Ana, o que que a pessoa que tá vendo o vídeo tem que fazer? Deixar o like. Fala. Deixar o like. Agora ela deixou você surdo na sua casa. Fala baixo com o pai. E se inscrever no canal e a... Clica. Colocar o sininho. Ativar o sininho. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, velho. Pra que todos os vídeos que a gente poste você possa receber. Além disso, o nosso canal... Como é que é? Esse é o Manuel Gomes. Faz de novo. Perdi tudo com caneta azul aqui do meu lado agora. Além disso, tá? O nosso canal de cortes é no Instagram arroba podcast daí. Não esqueça de seguir a gente lá. E também nossos patrocinadores quem ajuda a tornar isso possível é o Marcelinho Tatu CWB. O cara do preto e cinza. Logo, logo vem aí um baita sorteio pra vocês, nossos seguidores e seguidores do Marcelinho. Tem também as pizzas mais taste. Excelentes sabores, tá? Quais são os sabores de hoje, Julião? Eu tô até entrando aqui pra ver. E a gente tem um cupom lá podcast daí10 onde você tem 10% de desconto. Então peça a sua pizza agora, maluco. Posso falar fácil que tá uma delícia esse sabor. Principalmente a azeitona. Me pega. Taste John e Taste Master. Cara, é um que vem calabresa aqui. Calabresa, queijo. Tomate, queijo. Cara, o queijo tá uma delícia. Tempero verde. Esse com tempero verde tá muito bom, cara. Tá muito bom. E vale a pena. E dá uma olhadinha que os caras tão com umas promoções agora com duas pizzas mais refri por tanto de preço. Uma big mais uma doce mais um refri. Cara, as promoções os caras tão dando pizza. Tão dando. Tão barato, tá? E mesmo que não for barata a qualidade dela é muito boa. Vale muito a pena. A borda recheada inclusive é uma é uma dica aí pra vocês. Eles têm uma que eles fazem com um vulcão com cheddar. Ah, legal. Porra, aquela é sensacional. Tem nossa pizza, né? Sim. É. Aí sim, hein? E... E também a barbearia Gentleman's que é da onde a gente fala. O único lugar onde você corta o seu cabelo quantas vezes você quiser no mês por R$99,90 e ainda participa de um clube maravilhoso, único, fantástico, espetacular de vantagens. E então vamos para o nosso último quadro e talvez o primeiro e último. Não, o primeiro e último não que vai ter o Dia das Crianças também que a gente vai fazer um especial. Vamos chamar a minha filha, vamos chamar todas as filhas, quem quiser vir, vem. Vamos fazer uma luz. O Jean não quis vir, né? Jean? Jean? Quer vir aqui, filho? Com o pai? Não. Ele não é da mídia. Mas hoje vamos fazer o Pod Kids. Pod Kids. Pod Kids. A gente vai perguntar sobre as coisas de Natal, de Páscoa pra você. Vai te perguntar as coisas e você fala, tá? Primeiro, qual que é o teu nome? Ana Luísa. Tudo bem. E o papai, como é que é? Vilmar. Ah, ele é legal com você? É, e o... Pode falar, pode responder sempre aqui. E a Páscoa, o que você acha da Páscoa? Legal. É? Você acredita no coelhinho? Sim. Você não acha que ele é mal? Não. Será que ele não pega as crianças para fazer o ovo? Não. Você assistiu o Dragon Ball? Tinha um cara que transformava em chocolate as crianças. Será que o coelhinho não faz isso? Não. Não? E o papai? O papai gosta de chocolate? Ele te dá o chocolate? Sim. É? Parece. Parece aquele programa do Celso Porto de Olho que você assiste. Sim, sim, sim. Não. E você já ganhou um ovinho? Sim. É? Como é que foi? Como é que foi? Conta para a gente. Eu fui da escola, aí o moço veio, aí ele disse que eu copotei ou não, aí eu disse que eu me copotei, aí ele chamou eu primeiro. Ah, é? Aham, eu ganhei o ovo e o jancário também. O jancário também? Sim. E era de que o ovo? Marrom. Marrom, chocolate? Marrom. Marrom, também tem chocolate. Ai, que delícia. E é gostoso? Sim. E o coelhinho, você acha que o coelhinho que tem o ovo, ele sai o ovo dele? Sai. É? Sai o ovo do chocolate dele? É? É. Coelhinho com chocolate? Sim. Mas você acha que não é maldade o coelhinho? Será que ele não sente dor? Não. Ah, não? Aí, me diz uma coisa. A gente estava tendo essa conversa antes. Eu quero saber qual é o ovo que tu quer que o coelhinho traga com qual surpresa? De Hello Kitty. Da Hello Kitty? E o que tem no ovo da Hello Kitty para o coelhinho saber? Tem um carro com a família da Hello Kitty. Por isso que deve ser um absurdo de caro, com certeza. É. Boa sorte. Boa sorte, coelhinho. Boa sorte, coelhinho. Se inscreva no Clube Gentleman para ajudar o coelhinho. Ajudar o coelhinho. Porque é caro, você não acha que é caro os ovos? Não. Não? Você já viu bastante no mercado? Eu nem fui no mercado ainda. Tu não foi no mercado ainda? Não. Na semana, né? Então, nem vá. Até você não vai no mercado. Então, nem vá. É. Então, nem vá. Pode ir no Americanas, porque Americanas está sem ovo lá. É... Você gosta de ir no shopping? Gata. É, você gosta de ir no shopping? Tem que pegar no shopping. Tem sorvete. GMM. Hummm. Que delícia. Você come, você só fala de comida, né? Tem bequedo também. É. Manda um beijo para os seus amigos lá da escola. Não. Fala. Fala beijo para quem você quer mandar beijo. Hummm. Está Galdino, Tatio Bete, Galdino, Abelbete, devagar. Galdino. Galdino. Abelbete. Tatio Bete. Abelbete. O que mais? Téu. O Téu. E... Téu Dói. O Teodoro. Rafael. O Rafael. E a minha Tupiçoe. A tua professora. Claro. Essa aí é muito importante. E... Tu não está esquecendo de ir. A Tio Bete. A Belbete de novo. Dois beijos para ela, tá? A Galdino, a Belbete, está faltando alguém. A Luísa. A Luísa. Aí, aí sim. Ah, tu ia esquecer de mandar um beijo para a Luísa. Abaixa o vestido, ó. Fica mostrando o vestido. Então fala para os nossos seguidores e teus seguidores. Feliz Páscoa para eles. Feliz Paca. Bastante ovinho para eles. Pode falar. Bastante ovinho. É. E falam para seguir o canal. E que é vídeo do canal. Isso. Dá o joinha. Deixe seu like. Deixe seu like. Até a próxima. Até a próxima. Espero que tenham gostado. Eu quero que tenham gostado. Isso aí. E tchau. E tchau. Ela pode substituir a gente, né? Pode substituir a gente. Muito obrigado, gente. Espero que tenham gostado. Esse foi um especial. Na próxima voltamos à programação normal. E especial de Natal, de Páscoa. Está com o Natal na Páscoa. Já estou pensando no meu dinheiro que já acabou da Páscoa e já estou pensando no Natal. Já está com o décimo terceiro. Já está garantido lá. E espero que tenham gostado. Espero que compartilhem. Sigam. Nos ajudem. Deixe o like. Deixe o like. Ative o sininho. Ative o sininho. Siga a gente principalmente no YouTube. E até a próxima, galera. Muito obrigado e tchau. Tchau.